E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a Maria e a Mayara novamente, porque eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam dos vídeos que as duas aparecem. Quem sabe? E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o quê? Sobre o quê que é, Mariana? Sobre o quê que é? Olha! Vocês pediram, vocês imploraram. Bota aqui os comentários pra eles. A gente não tá mentindo. A gente não está mentindo. Coloca aqui os comentários que vocês pediram um vídeo sobre acotarem. E ainda temos muito mais vídeos de acotar pra gravar que a gente precisa gravar. Muitos. Primeiras impressões. Eu nem lembro mais. O que foi minha primeira impressão dos personagens? Inclusive, peçam aqui nos comentários outros vídeos de acotar que vocês gostariam de ver por aqui. Se vocês ainda não viram, a gente já tem dois vídeos de acotar, que é o Beija Casal Mata com os personagens e o Quem Sou Eu de acotar, né? Tá muito bom. Tá muito engraçado. Tá muito engraçado. E também a seleção, que tem gente que pediu também. A gente já tá bolando algumas coisas. Sim, a gente precisa fazer vídeo de a seleção, que Mariana já leu. Eu já li. Só faltava eu do bonde pra ler, eu já li. A gente vai fazer hoje um amigo secreto de acotar. Ou seja, aqui estão os nomes, os papeizinhos. Cada uma vai tirar um nome e a gente vai decidir qual presente que a gente vai dar pra esse personagem de acotar. Maravilhoso. Seja ele um presente de amigo secreto bonitinho, ou seja ele um amigo da onça, meio tipo voado, que a pessoa precisa. Tipo assim, noção. Vários personagens que precisam de noção. Tem. Tem vários personagens que precisam de terapia. Oi, Tânori, tudo bom? Tá aqui os nomes que a gente vai fazer, beleza? Vocês estão preparados? Sim. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificação, porque é muito importante. Assim, você sempre vai receber as notificações dos vídeos aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E tem as redes sociais dessas pequenas gafanhotas aqui embaixo também, na descrição. E bora pro vídeo, né pessoal? Bora. Roda a vinheta. Vai, Mayara, você começa. Meu amigo, na verdade é amiga, é a Feire. Olha só, já de cara. Já de cara. O que eu posso dar pra alguém que já tem tudo? Eu dou pra ela, chinela Havaianas. Porque ela não tem, Prit, eu não tenho lá, no Belarys, não tem chinela Havaianas. Eu esperava tudo, mas eu esperava que ela ia dar aquarela pra Feire. É, é, é. Mas ela sempre tem, ela tem a cor da lua, que pinga, que vai. Não, eu vou dar um chinelo Havaianas. Eu sou dando conforto pra ela. Eu tirei a Amaranta. Olha só. O que eu daria de presente para a Amaranta? Eu daria uma ilha pra ela governar. Ih, mas coitados. Coitados. Ai, gente, é verdade, né? Só se você botar assim, as piores pessoas do mundo ali. É. Pode ser uma ilha prisão. Uma prisão, né? Ai, uma prisão. Dá uma prisão pra ela. Ela é dona da prisão. Tá faltando. Prisão de Pritian, né? Prisão de Pritian. Com todos os bichos do mal de Pritian. Eu tirei aqui a planta. Mentira, né? A Ceridwen. Ceridwen. Ela não é planta não, coitada. É só ela mantendo espaço. Ela e Ana Mala não tiveram tanto espaço. Eu vou dar pra ela um kit de panela antiaderente da Polishop. Porque ela é criada do Rice, né? Ela que faz as comidinhas, as coisas. Então, todo mundo que gosta de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Acredito que ela goste também, porque ela ajuda na Invelares. Então, é isso que ela vai ganhar. Um kit de panela antiaderente da Polishop. Parabéns. O presidente Caro passou do valor. Passou do valor. E Ante, na prisão que a Amadeu pra Miranta, vai ter tipo... Uma cela especial. Tipo uma igrejinha assim, pra ela ser a sacerdotisa do local. E daí ela vai lá, leva um pouco de luz pro pessoal, né? Bem longe da gente. E eu fico lá feliz. O que você daria pra ela? Eu aproveitaria que Janeiro está chegando com ele, o BBB. E daria uma assinatura de três meses de Globoplay pra ela. Porque ela adora cuidar da vida dos outros. E ela ia cuidar do povo no pay-per-view. Ator! Ou ator, né? É chato esse cara. Eu daria um kit DVD de pequenos espiões. Porque ele é meio espião da Maranca, né? E aí ele vive espionando a feira. Eu daria um kit de pequenos espiões. Ou até um daqueles kits assim que vende de criança, sabe? De espiões, de espiões assim, laser, não sei o que. Uma nerva. Ele vai gostar, ele vai gostar. Pai da feira. Porra, rapaz. Só personagem legal, Fih. Eu daria algum livro de pedagogia pra ele aprender a cuidar daquelas três filhas. Ai, que... Pai rico, pai pobre. Não, pai rico e filho rico lá. Não, é de financeiros, né? Mas ajuda já, ele não quis fazer nada. Não, quero financeiros. Como educar seus filhos? Mas, sinceramente, ele não soube muito. No final, até que ele teve um... No final, nada, né? Não, mas ele foi lá... Ele teve uma última ação. Mas não... Ele ajudou? Mas ele podia ter poupado muita coisa antes. A mãe, Fih, ó. A mãe da feira, coitosa, se eu tivesse aqui, ia dar uma vacina do tifo pra ela. Pra ela não ter vinda óbvio. Meu amigo é o Lucien. Ah, o Lucien. Eu daria pra ele um teste de paternidade. Olha, um teste de paternidade. Eu, nossa, ele levaria ele no ratinho. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Eu daria pra ele uma ida no ratinho, porque ele ia sair novo. Ele ia sair, ó, com... Renovado. No aula? Fala aí. A mod que eu coloquei tudo daqui? Uma túnica nova. É uma túnica que elas usam. Elas tomam uma sopa meio transparente, mal bonita, que eu achei. Mas eu acho que eu daria uma nova, assim, pra ela se renovar. Daria os par nele vasos, passando pra ela e pra irmã também. É, porque ela pegou pra ela, né? É, né? Coitada, né? A gente chama qualquer personagem normal, gente. Eu acho que a gente chama o meu final. Vai. A cara da Mayara. Tem pra marido. Qual a Mayara foi o da feira? O que dá pra alguém que já tem tudo, né? Porque ele é o grande senhor mais poderoso de todos. Ele tem um amor. Porém, eu vou dar pra ele. Na verdade, o presente vai ser pra mim, mas diretamente você pra ele. Porque eu vou dar massagens pra eu passar um tempo em Velares. Pra ele perceber que a feira é uma sonsa e eu sou o grande amor da vida dele. Eu vou dar eu mesma. Mas você não tirou ele, amor. Eu sei, mas eu vou dar eu mesma. A gente é lembrancinha. É. A gente vai de brinde. A gente é lembrancinha. Cássians. O namor da May. A May combina muito com o Cássians. É essa que eu tô falando, gente. Eu não disse nada. Eu daria... Os dois são bobo. Os dois são tontos, mas a gente ama. Os dois são tontos, mas a gente ama. Porque ele gosta muito de luta, né? Eu acho que eu daria sempre aquelas, tipo, final de MMA, assim. UFC, etc. Pra ele lutar ou pra ele assistir? Não, pra ele assistir. Pra ele assistir, torcer. Mas ele gosta de lutar. Mas se ele quiser entrar lá e lutar, ele luta, né, amor? Ele tem que... Ele é o dono. Obviamente que eu vou lá fazer um par com ele, né? Tipo, não que eu vou lutar com ele, mas eu vou estar, tipo... Não é que é chato esse tipo sozinho, né? É. Tem que ter uma companhia. E você faz... E daí, né? Deixa se quiser que você come uma coisinha depois, né? Você vê uma bolsinha de sangue, uma coisa singela. Ai, Jesus. Ele não bebe sangue, né, amor? Será que não bebe? Não bebe, não. Tá se falando. Alô? Elayne. A Elayne. A Elayne. A nossa é a maior sensibilidade. Tem coisa melhor do que dar pra ela um kit de jardinagem, uma plantinha nova, umas sementes diferentes, né, pra ela plantar lá no jardim dela. Vai lá. Inclusive, eu vi um comentário aqui muito bom. O que é? Que falava assim. A Elayne gostava tanto de planta que virou uma. É sobre isso. É sobre isso, sabe? Eu amei. Ih, rapaz. O que que é? Tumbling. Eu tenho quase certeza que manter alguém cativeiro é nécil, é agressivo, é crime. Então vou dar aí uma prisãozinha pra ele. Isso é um presente da onça, né? É, uma visita na delegacia da Amaranta, na prisão da Amaranta. A Elayne fica e eu daria uma coleção de CD de sofrência, ficar sofrendo pela vida. E aí, Tamarinha Mendonça também. O que eu daria é uma terapia junto, né, amor? É, precisa, precisa. É, precisa. É nesta. Nesta data. Vai, Mayara, rápida. Mayara, nesta data. Terapia precisa. Terapia. Eu ia falar terapia também, mas não queria repetir assim, né? Ah, mas passa um panão aí pra... Não, eu passo, mas é então. Mas é porque eu quero que ela se resolva, entendeu? Porque ela tava ali com o Cássia indo no caminho ali. Mas daí o pai morreu no princípio dela. Mas eu gostava de ver, não gostava? Eu gostava, eu daria um saco de pancada. Que a gente que eu precisa coisar a reba dela, sabe o que? Eles bobem assim, ó? É verdade, não precisa de... João Bobo, né? É, não, não João Bobo. É aquele escassi. Berum. Berum e Berum. Berum, berum. Seio de fracão. Eu acho que sabe o que ele precisa? Ele precisa de um binoculo pra enxergar a realidade. Porque ele fica no mundinho dele e aí ele acha que tipo é tudo do jeito que ele pensa, mas na verdade ele não vê a verdade. Amorim. 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 Eu... eu ia... né, dá um sanguinho pra ela. Ela come isso todo dia. Agora ela não toma mais sangue, porque ela tem que comer agora. Aí ela virou humano agora. Dá uma picanha, uma passada pra ela, que tem sangue e tem carne. Jogo com ela. Ah, amorim, aquilo não. Amorim. Agora... Ih, Jesus. Sarah J. Massey. É. Coloca o replay. É sobre alguma... eu tô pensando em... eu sou a Sarah J. Massey. Eu dou pra ela... Eu dou pra ela o poder de escrever mais rápido, porque eu não vou aguentar pra saber o resto. Ela precisa parar de fazer live e começar a escrever, né? Essa mulher faz live 5 lives por dia. Essa mulher... Então, mas eu dou pra ela o dom de escrever tudo em todas as línguas pra ter um lançamento simultâneo. Estrela lá nos Estados Unidos estreou aqui também. Escreveu, lançou. Briaxis. É o monstro que mora lá na biblioteca. Essa marina aqui... Essa marina tinha... tem 50 nomes, não acaba nunca essa brincadeira porque ela colocou a Briaxis. Eu vou dar amigos. Oh... Porque ele tá precisando de amigos lá embaixo. Verdade. Amigos, eu vou dar amigos pra ele. Amigos. Pronto, acabou. Dá o também lá pra ele brincar. É um amigo ótimo. Pra quê? Verona. A Maria... a outra aqui que criou o papel aí dentro. Nossa, vocês eram... 20 brinquedos. Olha... Nossa, a marina não tá boa hoje. O nosso bebezinho Andriella. Eu vou dar um... Vou dar uma assinatura do Tinder Premium pra ele. Coitada. Pra ele desapegar do amor, porque ele precisa disso. É verdade. Vou dar essa assinatura aí do Tinder pra ele que ele tá precisando. Quem você tirou? Amor. 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 Você é The Burn This Way da Lady Gaga. Você é no armário aí, amor. E eu dou pra ela a liberdade. Ela já tem, né? Ela não faz o que ela não quer. Amor. Porque eu tenho curioso mesmo. Eu tô... Nossa. Ela tá com... Foi num tom muito pros cachorros dele. Eu dou uma parada gay pra amor. Um trio elétrico. Aquela coisa... É... Uma chela. Uma chela. Uma chela gritando lá em cima. Eu dou isso pra ela. Eu gostei. Ela vai se renovar. Alice. Eu daria uma casinha segura, longe das pessoas que ela não quer ter por perto, com os sobrinhos dela lá, com a família dela, um reencontro. Eu daria um de volta pra minha casa. E a terra. Pra minha terra. E eu daria isso pra ela. Uma casinha confortável pra ela cuidar da família dela que ela tá precisando. Entalhador de ossos. Eles nem caem pra mim também, né? Eu vou dar pra ele aquele vídeo da Randa. A tinta é legal, né? Aí ele vai decorar todos os ossos. Pelo vídeo da Raya, assim ele pode cobrar das pessoas. Eu daria o outro Tutankamon pra ele. É uma coisa mais feita. É bom, você vai achar o outro. Você não sabe nem o que era Tutankamon, né? Eu acho que sei. Que foi Tutankamon? É o farol. O farol. Agora o último que ficou aqui, a gente vai dar presente pra essa pessoa. Você tá socando as coisas que você já tirou aqui dentro. Era ter sido o último. Ela não tá boa. Ai gente, desculpa, eu tô boa. Olha a minha onça, sinceramente. Eu desci seis e meia pra gravar esse vídeo, gente. São nove e vinte e um. Gente, esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês dariam pra cada personagem de Amigos Secretos, de Amigos da Onça, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente quer muito saber. Eu vou colocar a Maria e a Mayara pra responder vocês no comentário também, porque elas... Somos muito simpáticas. É, e elas estão um pouco interagindo com vocês aqui no canal, nos comentários. Eu quero que elas interajam. A gente vai interagir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Maria, tá comprando o seu toque, Maria? Nossa, eu falei muito da planela. Tchau. Tchau. Tchau.